Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Áureon e hoje eu estou aqui nesse ambiente maravilhoso aqui do Rio de Janeiro, na praia do Recreio dos Bandeirantes. E eu resolvi gravar esse vídeo hoje para falar algo que eu acho que é super interessante, que é você ter uma oportunidade de fazer uma limpeza energética na praia. Como é que isso funciona? Bem, eu vou falar especificamente sobre o mar, sobre a água do mar, o quanto ela pode nos ajudar. Por quê? Porque por ser uma água com sal, a água e sal, essa mistura, ela tem a capacidade de entrar no nosso campo energético e remover resíduos energéticos, toda uma poluição energética. Enfim, no nosso dia a dia, nos ambientes que nós visitamos, com as pessoas que nós interagimos, nós acabamos recebendo uma série de cargas energéticas que ficam presas no nosso campo de energia. energia, né? Então, o que que acontece? Isso ao longo do tempo, se nós não trabalhamos a nossa energia, isso vai, nós vamos acumulando, 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 cada vez mais. Então, chega uma hora, para muitas pessoas que eu percebo, que elas estão com o campo de energia completamente fechado, como se tivesse uma casca energética ali. Por quê? Ao longo da vida, elas foram recebendo essas cargas de energia e não trabalharam. Então, isso gerou uma barreira, que bloqueou a energia delas, bloqueou a conexão com a fonte, impediu a expansão de luz, a conexão espiritual dessa pessoa. Então, por isso que é importante você sempre trabalhar a sua energia. E existem duas formas de trabalhar a energia. Uma é atuando no campo sutil, com técnicas, por exemplo, reiki, alinhamento estelar, conexão estelar, onde você vai trabalhar as suas camadas de energia mais sutil, né? E propagar essa energia do sutil para o corpo mais denso, que é o corpo físico. E outra forma é você atuar num processo de cura, diretamente já, mais próximo do corpo físico, né? Que vai ter um efeito nesse corpo físico e no duplo etérico, que é o corpo mais próximo, depois do físico. Então, ele tende a atuar de uma forma mais objetiva no corpo físico, né? Então, essa forma de fazer esse tratamento é muito simples. Basta você dar ali, entrar na água, dar um mergulho, né? E sentir, perceber que a água do mar, a água salgada, vai removendo todas as impurezas, todo o rastro de energia, tudo que fica acumulado no teu campo energético. Então, isso vai fazer uma diferença enorme, você já vai se sentir bem. Se você quiser potencializar isso, depois você sai do mar, senta aqui na areia e faça uma meditação. Entre em conexão, tente captar o máximo de energia possível para te fortalecer, para expandir sua luz. Então, vai acontecer algo interessante, que primeiro você removeu a camada mais densa de energia. Tudo aquilo que estava próximo ao teu corpo físico, ao duplo etérico, nos corpos mais densos. Muito bom. E segundo você, aproveitou que a tua energia estava limpa, né? Estava sem esses bloqueios, sem essas cascas de energia te fechando, e você aproveitou para ampliar, para elevar sua luz, elevar sua vibração, né? Fazendo com que você captasse um fluxo de energia maior. Então, se você pratica essas técnicas que eu mencionei, como reencalinhamento estelar, conexão estelar, você pode sair da água e fazer um ancoramento de energia para fortalecer isso, né? Então, é uma limpeza de duas etapas, onde a primeira você vai trabalhar na camada mais densa do seu corpo. E a segunda você vai trabalhar nas camadas mais sutis. Então, isso vai potencializar e muito o seu resultado, e você vai acabar se sentindo muito bem. Tá bom? Espero que você tenha aproveitado o vídeo de hoje, que você tenha gostado, né? Além do que eu falei desse ambiente aqui, desse visual fantástico. E desejo o melhor para vocês. Tudo de bom. Aproveita e deixa seu comentário aqui embaixo do vídeo. Dá o seu like. Se inscreve no meu canal, porque aí eu vou continuar publicando vídeos cada vez mais fantásticos para você. Tá bom? Um grande abraço e a gente se esbarra aí pelo cosmos. Tchau, tchau.